Esse material que foi escavado, a gente guardou, a gente faz o que a gente chama de bota e espera, mas todo aquele que está sendo possível ser reutilizado, ele está sendo reutilizado na própria obra. Isso, além de você trazer benefícios, em termos de custos e tal, também é uma questão ecológica, né? Você também está reaproveitando o próprio material que foi escavado naquele mesmo local. E a gente procurou fazer isso na obra do túnel. Em todas as obras nossas, a gente procura sempre fazer isso. Mas a gente usa tudo ali e usa em outras ações nossas. A Nova Cap é uma grande consumidora, as administrações regionais também usam bastante material. Então a gente repassa para outros órgãos do DF que possam reaproveitar esse material de alguma forma. A gente tem aqui o que a gente chama de um banco de solos, que a gente procura então divulgar isso e fazer esse reaproveitamento de alguma maneira.